Ainda trago comigo a recordação Pois não esqueço dos meus tempos de boiado O meu berrante descansando na parede A velha guampa lá no prego pendurado O velho caco de arreio cutiã O meu cantil muito velho e amassado A barrigueira apodrecida com o tempo Também meu laço ainda trago bem guardado Eu até choro quando lembro esse passado Que está distante e não volta nunca mais Troco berrante pra matar minha saudade Para lembrar dos tempos que longe vai A minha tropa que eu vendia há muito tempo Se despeçaram como fez os meus perros Uns foi vendido pra trabalho na lavoura E outros foram pra puxar os carroços As bruacas e os cargueiros também foram Hoje se encontram nas festas de exposição Eu vi a minha há algum tempo funcionando Lá em Barretos numa festa de pião Eu até choro quando lembro esse passado Que está distante e não volta nunca mais Troco berrante pra matar minha saudade Para lembrar dos tempos que longe vai Fui obrigado a vir pra cidade grande Lá no sertão não tinha mais lugar pra mim Pois fiquei velho, castigado pelo tempo Estou sentindo que está próximo o meu fim Quanta boiada eu puxei com os meus peões Fico lembrando a vida boa que era aquela Todo o dinheiro que eu ganhei com esta lida Comprei apenas um barraco na favela Eu até choro quando lembro esse passado Que está distante e não volta nunca mais Toco berrante pra matar minha saudade Para lembrar dos tempos que longe vai Toco berrante pra matar minha saudade Para lembrar dos tempos que longe vai Toco berrante pra matar minha saudade Toco berrante pra matar minha saudade Toco berrante pra matar minha saudade